Eu sei Mas Deus, que tudo vê Contempla a tua dor e diz para você Não desista, siga em frente Estou contigo e não te deixo só Essa muralha hoje vira pó Você nasceu pra ser um vencedor Por isso, amigo, tua hora chegou Pra que ficar sofrendo nesta situação Não fica assim, amigo, não desista, não O meu Jesus conhece o teu coração Pra todo o problema, ele é solução Pra que ficar sofrendo nesta situação Não fica assim, amigo, não desista, não O meu Jesus conhece o teu coração Pra todo o problema, ele é solução Pra tua casa, pra tua vida O meu Jesus tem bênção se é sem medida E essa dor do teu coração Ele arranca agora com a sua mão Eu sei, não tem sido fácil Tem dias que você se sente um fracasso Tá tudo errado, nada se encaixa O desespero quer te dar um abraço Mas Deus, que tudo vê Contempla a tua dor e diz para você Não desista, siga em frente Estou contigo e não te deixo só Essa muralha hoje vira pó Você nasceu pra ser um vencedor Por isso, amigo, tua hora chegou Pra que ficar sofrendo nesta situação Não fica assim, amigo, não desista, não O meu Jesus conhece o teu coração Pra todo o problema, ele é solução Pra que ficar sofrendo nesta situação Não fica assim, amigo, não desista, não O meu Jesus conhece o teu coração Pra todo o problema, ele é solução Pra tua casa, pra tua vida O meu Jesus tem bênção se é sem medida E essa dor do teu coração Ele arranca agora com a sua mão Pra tua casa, pra tua vida O meu Jesus tem bênção se é sem medida E essa dor do teu coração Ele arranca agora com a sua mão E com a sua mão Com a sua mão Aleluia